Lá em 1965, o clássico filme A Noviça Rebelde mostrava para o mundo as paisagens da Estíria, nome da região que se localiza o circuito de Spielberg, Red Bull Ring, local onde vão acontecer os dois próximos grandes prêmios de Fórmula 1 lá na Áustria. Fala apostadores, tudo certo? Eu sou o Arley Barcelos e estou aqui para trazer para vocês mais uma análise do GP de Fórmula 1. Dessa vez vamos para a Áustria, circuito de Spielberg, Red Bull Ring, casa da RBR. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você deixar esse like aí, porque é importante demais para a gente. Aproveita também e já se inscreva em nosso canal e também se inscreva no grupo do nosso Telegram. Por lá a gente manda várias dicas de aposta, como aconteceu no último grande prêmio no GP da França, onde a gente teve 3 greens em 3 apostas. Bora para o vídeo! A pista possui 4.318 metros e o GP da Estíria vai contar com 71 voltas. O tempo recorde da pista é de Carlon Sainz em 2020, com 1.519. A pista possui características por ter vários pontos de ultrapassagem e freadas muito bruscas, como a curva 1 e também a curva 3. Existem 3 pontos de DRS e a marcação de maior velocidade está entre a curva 3 e a curva 4, numa reta descida. E pelo segundo ano consecutivo, teremos duas corridas lá na Áustria. Isso por conta da adequação do calendário da Fórmula 1 devido ao coronavírus. Criado em 1964, o GP da Áustria teve 35 edições, contando o GP da Estíria e 24 pilotos diferentes foram vencedores nessa pista. Dentre eles, o brasileiro Emerson Fittipaldi, o único piloto BR que venceu na Áustria. Em 2018, Max Verstappen venceu. Em 2019, Max Verstappen também venceu com a sua RBR. Já nas duas corridas do ano passado, nós tivemos dois carros da Mercedes vencendo cada uma corrida, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. A briga promete ser boa, amigos. Já que a RBR, além de correr em casa, vem numa crescente e lidera o campeonato. Já no Mundial de Pilotos, Max Verstappen lidera com 131 pontos contra 119 de Lewis Hamilton. E para completar, o Sérgio Pérez está à frente de Valtteri Bottas na terceira posição. Então, diz aí nos comentários o que vocês acham que vão dar. Vai dar a RBR? Vai dar a Mercedes? Ou vai aparecer outro carro aí surpreendendo a todos? O motor Honda anda muito forte nessa pista. Será se dá a Pierre Gasly? Fala aí nos comentários o que vocês acham e vamos interagir aqui. Diz aí nos comentários o que vocês acham. A RBR vai abrir mais pontos ainda em relação à Mercedes? Max Verstappen vai vencer e vai abrir ainda mais pontos em cima do Lewis Hamilton? Comenta aí, pessoal. E fique ligado nos horários para o GP da Estíria, lá na Áustria. O treino livre 1 acontece na sexta-feira, às 6h30 da manhã. E o treino livre 2 acontece às 10h da manhã, também na sexta-feira. Já no sábado, temos o treino livre 3, que acontece bem cedinho, às 7h da manhã, horário do Brasil. E o treino classificatório, às 10h da manhã. Domingo, acontece a corrida, também às 10h da manhã. Como todo final de semana de corrida, estaremos ao vivo aqui no YouTube para fazer uma cobertura do treino classificatório, às 10h da manhã. Além de rolar muita interação nos comentários, eu dou um panorama do que está acontecendo, trazendo dados e análises do real acontecimento dos treinos classificatórios. E a gente fica monitorando também, possíveis entradas de apostas, disponíveis nas casas de apostas. A transmissão do treino livre e do treino classificatório, fica por conta do Band Sports. A transmissão da corrida, vai passar em TV aberta, na Band TV. Muitos inscritos aqui do nosso canal, têm reclamado constantemente, que a Band não está transmitindo o treino classificatório para todas as regiões do país. Principalmente para o pessoal do Nordeste. Então já fica o convite para você, que é do Nordeste, região Norte do país, e qualquer outra cidade que não esteja passando na Band, venha acompanhar o treino classificatório conosco aqui no Descomplicando Apostas. E fica mais uma vez o convite para você, apostador, entrar aqui no nosso Telegram. Nós teremos apostas que serão passadas exclusivamente no nosso grupo do Telegram. Então já entra lá, aproveita também, siga nosso Instagram, e se inscreva nesse canal, que é importante demais para a gente. Seja você apostador ou entusiasta da Fórmula 1. Queria agradecer demais você por ter assistido esse vídeo aqui conosco, e deixe aí nos comentários o que você acha, o que você espera para essa corrida. Eu sou o Arley Barcelos do Descomplicando Apostas. Valeu!